Do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, versos 28 a 34. Sabendo, Jesus, que todas as coisas já tinham sido cumpridas, para que se cumprisse a Escritura, diz, tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de um vinagre. Então, ele sopando nesse vinagre uma esponja fixada num ramo de sopo, chegaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, cumpriu-se, inclinou a cabeça e entregou o espírito. Por ser o dia da preparação da Páscoa, e para evitar que durante o sábado ficassem os corpos na cruz, porque aquele sábado era um dia muito soleno. Os judeus pediram a Pilatos que mandassem partir-lhes as pernas e os tirassem dali. Os soldados foram e partiram as pernas ao primeiro e também ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Quando chegaram a Jesus, como viram que já estava morto, não lhe partiram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente jorrou sangue e água. Os sinais são duros, mas contam belezas. A morte de um crucificado acontecia por asfixia. Por isso, quando queriam acelerar o processo da tortura até à morte, que às vezes demorava vários dias, partiam as pernas aos crucificados, para que eles, não tendo como apoiar o peso do corpo, terminassem mais rapidamente por asfixia, perdessem o último ar. O evangelista espera que nós saibamos isto, para percebermos o que ele conta. A história de uma doação infinita que toma a dianteira, ou uma graça que precede a desgraça. Alguém que se dá a si mesmo, sem reservar nada que lhe possa ser roubado. Ele entregou o espírito antes. Não morreu de asfixia, mas de doação. Não morreu como quem perde, morreu como quem dá. Quando chegaram a Jesus, encontraram alguém que não tinha reservado nada. Não lhe partiram as pernas, porque já tinham entregado o espírito por inteiro. Foi assim que Jesus venceu a morte. O que tem ela para tirar a alguém que deu tudo? Espírito, na língua de Jesus, é sinónimo de sopro, Respiração, alento, alento, alito. Quando chegaram a Jesus, viram que ele entregou o espírito. Antes de lhe poder ser tirado. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Àquele que tinha dito, Tenho sede. E imediatamente jorrou-se sangue e água. Eram dos sonhos antigos dos profetas, Que dos lados do Templo Novo de Deus, Jorrasse vida e água viva em abundância para todos. Eis o Templo Novo de Deus, Que afinal não é um edifício, mas uma pessoa. Não é um lugar, Mas um filho. Mas um homem. Vamos lá. 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 Vamos lá.